Muito bom dia, finalistas do Campeonato Paranaense. Pois é, o Atlético ganha do Operário mais uma vez, se classifica agora para disputar a final contra o Maringá. E eu acho que essa passagem de semifinal de Campeonato Paranaense para a final, eu acho que a gente dá um passo importante na temporada, eu acho que a gente inaugura e inicia um novo momento na temporada do Atlético, que é o momento que a gente está falando desde o primeiro dia do ano. Que é o momento onde a gente para de olhar para toda a preparação que a gente fez, e eu nem estou debatendo se a gente se preparou o suficiente, se a preparação foi boa ou não, mas toda a preparação que a gente teve até agora, e começa a focar aí sim em momentos e competições mais relevantes da temporada. A gente está falando, o Atlético tem que usar o Campeonato Paranaense para crescer, para chegar de maneira mais sólida nas principais competições, e foi passando um jogo, foi passando dois jogos, foi passando três jogos, foi passando quatro jogos, e a impressão que se tinha é que o Atlético imaginou que em algum momento, no estalar de dedos, tudo ia virar mil maravilhas, e o Atlético entraria nas principais competições, ou até mesmo chegaria na final do Campeonato Paranaense, num nível muito alto, no estalar de dedos. E o futebol não funciona assim, o futebol não funciona com um pozinho de pirim-pim-pim, o futebol não funciona com um sapatinho de cinderela. O Atlético precisou mudar seu técnico, e agora parece que existe uma corrida contra o tempo, porque o próprio Cuca deixa bem claro na coletiva, eu ainda estou conhecendo o elenco, a gente ainda está iniciando um trabalho, a gente está falando de menos de 300 minutos do Atlético do Cuca em campo. Esse Atlético que vai encarar a Copa do Brasil, esse Atlético que vai encarar a Copa Sul-Americana, esse Atlético que vai encarar a Campeonato Brasileiro, e que tem uma final dificílima contra o Maringá. Então, agora, não tem isso de, ah, é teste, ah, é início de temporada. Acabou esse discurso, gente. A partir de agora, é, vale três pontos, vale classificação, vale primeiro lugar de grupo, vale título. E essa mudança de discurso, que a gente tinha certeza que em algum momento chegaria, ela precisa ser acompanhada, primeiro, de mais responsabilidade, e segundo, de um nível de futebol maior do que o Atlético apresentou até aqui. Óbvio que o time melhorou na mão do Cuca. Óbvio que é um Atlético muito mais, é sólido e muito mais concreto na mão do Cuca. A chegada do Cuca foi providencial para a gente chegar minimamente tranquilo, tanto na final, quanto nessa semana de estreia das principais competições. Só que ainda falta mais. E assim, zero responsabilidade do Cuca. Acho que o Cuca, ele está até correndo atrás, para que a gente possa chegar na nossa melhor versão, e acho que ele vai conseguir. Não sei se na melhor versão, mas numa versão suficientemente competitiva. Lembrando que o Cuca, que ganha absolutamente tudo em 2021, ele chega basicamente na mesma semana que ele chega no Atlético. Então, quando ele chegou lá no Galo, ele chegou aqui no Atlético, e ele conseguiu fazer aquele Galo competir desde muito cedo. E ele conseguiu fazer aquele Galo ser um time vitorioso desde muito cedo, e iniciando ali a trajetória vencedora que teve em todas as competições, porque mesmo na Libertadores, que foi eliminado, conseguiu chegar numa semifinal. Então, a partir de agora, eu acho que o comprometimento não pode ser o comprometimento que a gente viu, por exemplo, no primeiro tempo contra o Operário. Se a gente faz o primeiro tempo que a gente fez contra o Operário, a gente vai ser engolido por qualquer um que a gente vai enfrentar até agora, até na Copa Sul-Americana. Vai achando que você já está classificado no grupo da Sul-Americana. Vai achando que, pô, só porque o time é desconhecido, ele não vai querer te derrotar. Eu sempre falo isso pra vocês. Quanto melhor a equipe, mais responsabilidade ela tem. Quanto melhor a equipe, mais ela tem que saber ser a melhor equipe. E o Atlético, eu não sei se ele tem que saber ser a melhor equipe em todas as competições. No início de Copa Sul-Americana, com certeza, na final de Paranaense, mais ainda. Mas, por exemplo, num campeonato brasileiro que talvez o Atlético esteja numa segunda prateleira, o Atlético precisa entender como jogar. O Atlético precisa entender como jogar contra o Inter, como jogar contra o Flamengo, como jogar contra o São Paulo. Porque, até agora, sempre foi o Atlético do Campeonato Paranaense tendo a bola e tentando jogar contra os adversários que tentavam se fechar ali. Os que se atreviam a jogar um pouquinho mais até traziam alguma dificuldade, mas, no final das contas, o seu roteiro era o Atlético, o principal time, contra os outros tentando derrotar o Atlético. Fazendo o final de Copa do Mundo contra o Atlético. E agora, como é que vai ser quando você tiver equipes com um nível de equilíbrio muito maior ali contra você? Como é que vai ser quando você tiver equipes até melhores? Vai ser você que vai se fechar? Então, o Atlético, ele precisa tomar uma série de decisões, o Atlético precisa entender ali uma série de encaixes que ele precisa definir rapidamente. A final contra o Maringá é importantíssima pensando em título. O Campeonato Paranaense é título. O Campeonato Paranaense precisa ser valorizado. Mas, ao mesmo tempo, é a final que também vai nos preparar para iniciar bem o Campeonato Brasileiro, para iniciar bem a Sul-Americana, a Copa do Brasil. A própria primeira fase de Copa Sul-Americana. A gente sabe que a gente vai enfrentar times ali acessíveis, mas o Atlético, ele precisa continuar se preparando. O Atlético precisa continuar melhorando para a temporada. A gente viu nesse jogo contra o Operário, apesar de achar que é um jogo muito específico de Campeonato Paranaense. A gente ganha, no segundo tempo a gente cria várias e várias e várias chances, mas, no final das contas, a gente tinha que ter apresentado um futebol melhor desde o início. O sarrafo no Atlético tem que ser alto. O Atlético não pode aceitar, mais ou menos, pelo elenco que tem. A atuação do Godoy não pode ser repetida, foi muito ruim. A atuação do Christian, cara, com bola muito fraca. O Zapeli fez o gol, precisa melhorar. Sabe? Então, assim, a gente tem que estar sempre pirando o nível mais alto, que é aí que a gente vai conseguir ganhar alguma coisa. E eu entrei nessa temporada, o Canal 3 Pontos entrou nessa temporada, pensando em levantar título grande junto com o Atlético. Pensando em ver o Atlético no topo das competições. Então, esse sarrafo, ele tem que ser sempre mirado pro lado mais alto. Então, assim, material humano, eu não tenho dúvida da qualidade do elenco do Atlético. Eu não tenho dúvida da capacidade do elenco do Atlético. Eu acho que é um time muito bom, um bom banco de reservas, que pode chegar muito longe na competição. Mas é importante a gente iniciar muito bem as competições. É importante a gente não dar brecha pra crise. É importante a gente já adquirir confiança o mais rápido possível. Porque eu vou te contar um segredo. O momento de oscilação vai existir. Mas se você sabe o que você já fez na temporada, se você inicia bem as competições, você tá até mais preparado pra esse momento de oscilação e recuperar o rumo ali da sua temporada. Como, por exemplo, eu acho que foi 2021 pro Atlético. 2021. A gente começa bem o Campeonato Brasileiro, vive nosso momento de oscilação, mas a gente consegue se livrar daquele momento de oscilação, por quê? Porque a gente já tinha visto um Atlético competindo no mais alto nível. Um Atlético ganhando de times fortíssimos no início do Brasileirão. Então existiu uma autoestima ali. Esse time, eu acho que ele tá iniciando esse processo de confiança, iniciando esse processo de autoestima. até porque muita gente chegou, muita gente ainda tá entrando no time, gente. O Godói ainda tá entrando no time, sabe? A gente vai, acho que nessa final do final de semana, pela primeira vez, jogar com o suposto time titular ali, que é Bento, que é Godói Esquivel, a gente não vai ter o Gamarra, que então ainda é uma falta, Kaique, Thiago, Eric Fernandinho, Cristian, Zappelli, e Canob Mastriani. Esse time ainda não jogou junto. O Atlético corre contra o tempo, o Atlético corre contra o nível competitivo que ele teve até agora, que foi um nível mais baixo do que ele teve, e muito desse tempo também foi desperdiçado, porque é um Atlético que o trabalho do Osório não engrenou, então assim, acho que a herança é mínima, e um Atlético que tá engrenando, um Atlético que tá engrenando, tá no processo, eu tô com um ventilador aqui, que quando eu ligo ele, ele demora uns 5, 10 minutos pra ligar de vez, e tá na maior potência, a impressão que eu tenho é que esse Atlético ainda tá pegando força, quando pegar força, vai ser um um baita ventilador, vai produzir o vento mais frio do sul do Brasil, mas ainda tá nesse processo, e esse processo ele precisa ser acompanhado de resultado, e pra ter resultado, você precisa no mínimo ter um nível competitivo, porque a gente sabe que o nível técnico não vai tá no mais alto nível, me enrolei aqui, porque é natural que a partir do momento que você inicie esse processo de engrenar, você demore a chegar ao seu auge, então se você não tem o mais alto nível técnico, você precisa ter um nível de competitividade muito alto, desde o primeiro jogo do campeonato brasileiro, desde o primeiro jogo do sul americano, o que precisa falar mais alto nesse início é a postura, o que precisa falar mais alto nesse início é o querer dos jogadores, o que precisa falar mais alto nesse início é a vontade e a noção de ganhar os jogos é o caminho pra ter tranquilidade pra continuar trabalhando pra continuar crescendo pra continuar melhorando nesse jogo contra o Operário a gente viu um mosaico muito bonito com os símbolos do Atlético com as taças do Atlético e assim eu quero que esse mosaico ele fique obsoleto no final do ano eu quero que esse mosaico precise ser reformado no final do ano eu quero que esse mosaico ganhe pelo menos mais uma taça no final do ano e deixando claro que eu acredito que a taça da seletiva de 99 merecia estar ali então é o momento mais gostoso da temporada gente campeonato estadual legal beleza provavelmente a gente vai ser campeão e tudo mais mas a gente tá entrando no melhor momento da temporada a gente tá entrando no momento da temporada que o Atlético tem que gostar de jogar se o Atlético não gosta de jogar contra os principais times da América e do futebol brasileiro acabou tudo então eu acho que a gente tem que desfrutar aproveitar mas fazer por onde esse momento ser bem sucedido fazer por onde esse momento ser o momento que a gente entende que é o momento inicial mas também um momento muito importante pra você construir um Atlético vencedor tá só iniciando mas a gente também não pode ignorar o início a gente não pode ser aquela pessoa que perde o início do filme e depois fica perguntando você sabe você tem uma pessoa assim na sua família não tem que a pessoa chega atrasada no cinema que a pessoa fica ali aí depois mas quem é esse cara o que aconteceu com ele é insuportável o Atlético não pode ser esse tipo tamo junto é nóis agradecer a KTO a nossa patrocinadora na live de mais tarde eu vou dar dicas pra geral ganhar uma graninha hoje na KTO valeu rapaziada tamo junto é nóis a KTO